O que é o Brasil? Vai estar aqui na TV em Tempo acompanhando a nossa programação. E se você ainda não está nas nossas redes sociais, acesse agora arroba TV em Tempo online no Instagram e você vai acompanhar, além de informação, notícia, interação com o telespectador, os stories de hoje que estão fantásticos, gente. A magrinha Ellen invadiu o nosso estúdio, invadiu a nossa redação e trouxe muita alegria. Você está vendo na tela aí a preparação, o momento que ela estava no camarim, se preparando, o Rainer fazendo a maquiagem bem caprichada nela. Inclusive ela falou comigo que não é muito chegada a maquiagem não, mas que por estar na televisão ela ia fazer algo especial por ser um momento grandioso na carreira dela e a gente está vendo aí ela se preparando. Esse é um dos stories. Passa para o próximo. Nós temos aí vários stories. Esse é o stories da preparação. Ali a nossa produtora ali linda, né? A nossa produtora Meire ali acompanhando de perto. Isso aí sou eu chamando vocês para participar do programa. Vamos passar. E a gente volta para mais maquiagem. Gente, foi um mutirão, né? O Rainer fez um mutirão ali para deixar ela linda, maravilhosa, mais do que ela já é, mesmo sem a maquiagem. E ela chega aqui no estúdio arrasando, estava ali com o Valdir interagindo, fez stories com ele. Gente, foi uma bagunça. Ela transformou a nossa redação aqui no momento de alegria, realmente de interação. Se você quer realmente acompanhar a Magrinha Ellen, é só acessar o Instagram dela, arroba a Magrinha Ellen. Mas acesse também o Instagram da TV em Tempo Online, arroba TV em Tempo Online no Instagram e participe das nossas promoções, da nossa interação, sempre com muita novidade, sempre com muita adrenalina. Isso é legal. Você aí de casa fica conectado com a gente a todo tempo, manda informação e ao mesmo tempo fica sabendo de notícias de última hora. Esse é o Instagram da TV em Tempo Online. Obrigado pela sua companhia. Tem Emerson Santos agora no Minuto. Oferta aqui na TV em Tempo. Põe na tela. Agora é comigo, viu? Estamos ao vivo na Grande Circular, aqui no Castelinho Material de Construção. Esta semana é especial, viu? Esta semana, para você comprar, você que está reformando, está construindo, você precisa economizar, compre, 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 economize. Olha só nos pisos que nós temos aqui, porcelanato R$ 37,99 no dinheiro. Porcelanato R$ 37,99 no dinheiro. E temos mais porcelanato de R$ 51,99. Este aqui, para você, é claro, aproveitar. E muitas promoções para você. Nós temos aqui esta pia, a pia inox. Olha só, R$ 99,99 aqui no Castelinho Material de Construção. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes. O melhor atendimento de Manaus. Ah, eu tenho um orçamento da concorrência. Traz para a gente, que a gente cobre na hora. E você sai daqui. Agora é o seguinte. Nós temos aqui mais pisos na promoção, na oferta para você aproveitar. aproveitar hoje, segunda-feira, começando a semana. Porque Domingão é Dia das Mães. Piso a partir de R$ 13,99. Piso a partir de R$ 13,99 para você aproveitar todas as promoções do Castelinho Material de Construção. Sabia que tem Castelinho aqui, a outra, na Grande Circo lá também? Tem sim. E também nós temos também... Santa Ete Alvina. Tem sim? Nota 10. Tem sim? Tem sim. Pronto. Tem sim? Tem sim. Então pronto, para você economizar e aproveitar as nossas ofertas e promoções, tudo que você precisa, você encontra em um só lugar. Agora corre comigo aqui, ó. Vem cá, deixa eu te falar aqui do seguinte. Sabadão, nós temos aqui essa promoção muito bacana para você. Nas compras acima de R$ 500,00, a partir de R$ 500,00 você ganha a oportunidade de você estourar algum balão desses para você ganhar muitos prêmios aqui do Castelinho Material de Construção. Quem então comprou, vem aqui, estoura. E quem sabe você não vai levar muitos prêmios aqui no Sabadão da Alegria, no Sabadão Especial Castelinho Material de Construção. É claro, compre, 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 compre. Daqui a pouco eu volto. Sensacional. Valeu, Emerson. Isso sim é promoção. Isso sim é oportunidade. É isso aí. E olha, vamos continuar trazendo mais informações aqui na tela do Agora, informação que chega nesse momento. No bairro Lírio do Vale, em casas que ficam localizadas à beira de Uigarapé, estão correndo o risco de desabar. Quem foi até lá conferir foi a Patrícia de Paula e ela vai mostrar agora a situação para a gente na tela. Hoje nós vamos contar a história de uma comunidade que está quase apavorada, aqui na rua Santa Luzia, no bairro Lírio do Vale. Deixa eu começar mostrando aqui essa igreja, que era uma igreja da Assembleia de Deus, mas que está totalmente no chão, ficando só essa parte da frente. Mas se você olhar aqui do meio, até o final, que seria a igreja, ela foi totalmente demolida. Outras casas estão passando por uma situação muito complicada, porque, na verdade, essa igreja deveria sim, poderia até estar aqui, mas tinha que estar numa situação bem regular, para que não trouxesse nenhum tipo de prejuízo às casas que ficam na lateral dessa igreja. Um trabalho deveria ter sido feito aqui nesse lugar. Como isso não foi feito, na verdade, até a Secretaria de Infraestrutura queria fazer esse trabalho aqui, mas, infelizmente, não deixaram fazer. O que acontece? Quando nós chegamos aqui, nós já vimos as outras casas na lateral, onde tem um muro caído, que vocês estão vendo a partir de agora, a casa um pouquinho mais atrás, que tem ali uma parede azul, vocês estão vendo que tem um tijolo no chão. Aquela casa está uma parte dela ali na base, e a outra base desmoronou, ou seja, a casa está suspensa, a parte da casa está suspensa. Aí você vê também essa parte de ferro aqui, que foi colocada pela igreja, como uma forma de sustentação do local, ou seja, para que não caísse, não acontecesse um desmoronamento exatamente nessa área. Então, estou aqui com uma das moradoras, que é uma pessoa que também, que é a dona exatamente daquela casa ali atrás. Como é que é para você ver essa situação na casa onde você escolheu para morar com a sua família? É triste, né, Paty? Porque a gente construiu aí, a gente não construiu na beira do Igarapé. Esse Igarapé não era aí. Quando veio a urbanização aqui para a comunidade, desviou o Igarapé, que esse Igarapé passava por lá, ó. Desviaram, cortaram direto aqui, cortaram nossos terrenos no meio e aí a gente ficou na beira, né? Só que ficou uma parte que foi cortada. Essa parte a gente, nessa época não era suave, era chã. Negociamos, ficamos tudo bem para cá. Fiz a minha casa aqui, só que ela foi construída, ela não era na beira do Igarapé, né? O que aconteceu? A gente construiu lá, quando foi em 2014, a ponte caiu, a prefeitura veio, fez o trabalho dela lá, dei a minha casa, a prefeitura demoliu a minha casa, a Draga entrou, fez o trabalho direitinho, mas quando foi para passar para essa parte aqui, o pastor dessa igreja não deixou, não deixou demolir, porque ele não queria que mexesse no templo dele, né? Tá. A Draga foi embora, o pessoal foi embora. Então, o trabalho da prefeitura parou lá. Agora, Raí, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, porque assim, foi feito um trabalho, né? A gente tem que fazer uma coisa assim, justa, né, Raí? A prefeitura, ela enviou o material, enviou, não foi isso? Enviou os profissionais para fazer esse trabalho. Só que a questão é que a pessoa que estava na igreja, ela não quis deixar fazer esse trabalho e com isso, além de prejudicar a própria igreja, que hoje foi demolida, acabou prejudicando todos os vizinhos do lado da igreja. Tanto do lado da igreja, como do outro lado, porque ele não deixou, né, fazer o serviço, porque para a prefeitura era para ser concluído 600 metros de rip-rap e não foi concluído nem 30, nem concluíram mais. Dali mesmo eles voltaram, não deixaram mais eles entrarem com a Draga para fazer o serviço e hoje a gente se encontra nessa situação. A gente está num local onde está desmoronando, onde tem famílias, onde tem crianças. A informação que passa para quem está vendo isso daqui é que essa pedra que também está embaixo, mesmo com a proteção da grade, corre o risco também de cair tudo isso aqui no Igarapé, não é verdade? Verdade, a situação é o seguinte, já foi concluída só uma parte e essa parte que foi concluída está quebrando, já está trincada a minha casa, fica atrás da igreja, a árvore caiu em cima, não caiu totalmente em cima da casa, mas caiu as galhadas em cima, está lá e está trincada. Então o trabalho que eles fizeram vai ser tudo... Eu estou com medo sim, porque você vê que tem um buraco ali, e a água você sabe, que com água ninguém brinca, né? Então vai comendo cada vez mais. Você acha que foi feito ou vai ser perdido? Perdido, já está perdido, porque não precisa a gente ser engenheiro, né? Porque a gente sabe que já está perdido, que o saco que eles botaram está tudo exposto. Então cada vez com a chuva que vem, vai abrindo mais. Então daqui de trás da igreja não foi concluído todo, não ficou... Porque a minha casa é atrás da igreja, então o meu terreno é 25 metros, né? Então não chegou até 25 metros, chegou acho que o máximo 23, porque não ficou 2 metros, né? Então esses que faltou, já está abrindo mais, cada dia que se passa vai cedendo mais. Ou seja, dorme, mas já com a preocupação de a qualquer momento acontecer alguma coisa, acordar todo mundo desesperado aqui, né? Exatamente, então o que está acontecendo é isso. Mas olha só, o pedido dessa comunidade para o programa, que é um programa da comunidade, um programa que tem essa sensibilidade com todas as comunidades da nossa cidade, é por isso que pessoas como a Rai e a Rosimar, são pessoas como a Lília, né? Que nos chamou, Lília que está rouca, né Lília? Não pode falar assim direitinho. Então esse pedido especial ao poder público que possa passar aqui. E nós queremos mostrar aqui um resultado diferente para essas mulheres e para todas as famílias que moram aqui no bairro Lírio do Vale. Pois é, que situação, não é? A gente vê o desconforto que deve ser morar numa situação como essa e correndo o risco da casa ainda desabar. Mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura mandou uma nota e disse que irá enviar uma equipe para apurar a situação no local e deve se responsabilizar, né? Realmente resolver esse problema. Vamos torcer para que seja o quanto antes. Essa é a nossa expectativa. Agora tem um recadinho especial para trazer para vocês. A gente estava falando agora um pouco com a magrinha Ellen, que está aqui inclusive me esperando. Está com saudade da Márcia Lasmar? Ai, eu estou. Você estava doido para dar um arrocho nela também, né? Para vê-la. Muito bem. Eu estava, sou fã dela. Mas a gente tem um recadinho da Márcia Lasmar, que vai trazer agora um recado bem legal para você na nossa tela. Vamos lá. A gente vai falar agora de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas, pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para a sua residência, indústria ou comércio. Uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos. A escolha que você quiser sempre tem uma solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea para você. A Air Fryer Midea são alimentos fritos sem nenhuma gota de óleo. E é a única do mercado com capacidade para 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Tudo isso para combinar com a sua cozinha. É fácil de limpar porque possui uma exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. A Dega Climatizada é disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura ideal. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E Frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros, que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco, preto, branco, espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. Tem de 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir, Midea, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e cooktop elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a lava e seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. E tem sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br Solução completa e moderna, aqui na Totaline, você tem todas as opções. Pensava que era um beijinho da Márcia, né? Mas eu vou ver ela, mas deu para matar a saudade. Pois é, já deu para matar a saudade. E olha gente, você pode continuar mandando a sua foto, mandando o seu recado, inclusive para concorrer a isso aqui, né? É, o bolo da vovó Tereza, não esqueçam da frase também. Tem que ligar, né? Passar o nome e depois... É que aí vocês ligam de novo, né? Retornam a ligação, é isso? Não, não. Aí a gente vai ligar, exatamente. Retorna a ligação e quando a pessoa atender tem que dizer o quê? Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro. Mano, anota. O quê? Anota. Repete, repete, repete. O bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, é isso? Exatamente, o bolo da vovó Tereza, a melhor casa de bolo caseiro, primeira e melhor. Estão dizendo aqui que é a primeira, estão dizendo que é a melhor, mas é as duas coisas. Estou parrucar esse negócio aqui do meu ouvido, porque... Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui é que fala outra coisa. Vem comigo, ó. Vem cá. Bora ver as fotos, bora comentar as fotos. Sabe o que a gente vai fazer? Exatamente. Comentar as fotos. Comentar as fotos que vocês, nossos telespectadores, mandaram. Chega mais pra pertinho de mim. Isso, mais perto ainda. Mais perto é o que eu mais quero. Delícia, tá ótimo. Ó, você que mandou sua foto, vai aparecer agora, no nosso Agora. Aqui na tela, uma flamenguista. Olha, uma novinha bonitinha. Linda, não é não? Muito bonitinha, fofinha de Barbie. É, a gente não sabe a idade dela, mas a gente tá vendo que é uma moça linda. É, bonita. Passa, passa pra próxima. Olha aí. Olha, uma imagem. Olha, tá muito cara me dando foto hoje. Muito homem. Será que é por você? É porque estão me vendo aqui, né, mana? Olha, geralmente, eu só recebo fotos de mulheres, mas hoje tem muito cara mandando foto, hein? É porque quando... Ó, outra... Ó, olha que foto. O flamenguista também, ó. Outro flamenguista na nossa tela. Mamãe com filhinho. Vamos, quem mais? É, olha o decote aí da Mapô. Da Mapô, é? Mapô, gente, é mulher. Ah, é? Boa. Tradução pra gente. Próxima foto. Olha, mana. O Zefinha lá no fundo, ó. E a gente no fundo. E a gente no fundo. E o Erequetildo na frente. E a filha Arada, né? E o Erequetildo é criança. Será que é parente da Meixa Piama, né? Mãe de multidões, né? Vamos lá. Olha, olha, mãe. Lindinha, né, também? Próxima foto, vamos lá. Imprensaram mesmo ela ali, ó. Imprensaram a Erequetildo. Solta, mana. Tira a cadeira daí. A bichinha tá imprensada. Mais foto? Olha, cadê os dentes, meu filho? Não, porque a criança só tá na formação. Tá caindo os dentes, né? Eu sei. Tá caindo. Eu tô toda aqui casa comigo. Olha, mais que vocês aí mandando. Olha, muito modelo, ó. Olha, a modelo. Como é que é a pose? Faz aí. A pose, ó. Não dá pra fazer porque as pernas... Mostra pra lá, mostra pra lá. As pernas não é de modelo. Olha a pose da Erequetildo, ó. A perna de modelo é essa? Não sei fazer a perna de modelo, ó. Mas ela sabe arrasar, ó. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô vendo a sua perna aqui. Você passa o que nas pernas aí, hein? Eu? Se eu te contar, tu não vai... Melhor não falar não, tá ao vivo. É o hidratante que eu uso e faz muito bem pra pele. Hum, o hidratante. Hum, que legal. Vamos continuar vendo as fotos aqui do nosso telão. Olha a foto bonita aí. Família, ó. Muito bonita. A Caio mandaram... Esqueceram de mandar o Erequetildo olhar pra foto. É, o bebezinho não conseguiu, né? Olha, belíssima. Se maquiou, fez uma produção pra mandar foto. Tá certo, minha filha. Arrasou. Linda também. Belíssima. Mais fotos? Tem mais? Bora pro intervalo. Depois foto. Vamos pro intervalo. Mas recebemos muitas fotos, muitas fotos. E vamos, lógico, que tem que ir pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto. É, pro intervalo daqui a pouco de foto. Mais magrinha é, Le... É essa aqui, Le... Pésar. Iuuuuuuuhuuuhu!